Hoje será o dia do 4x4, tá? Cubo mágico 4x4. Vou dar algumas dicas básicas pra você entender como que funciona aqui o 4x4, tá bom? Pessoal, você primeiramente vai precisar saber montar o cubo 3x3. É altamente recomendável, tá? Porque nós vamos transformar um cubo mágico 4x4 em 3x3 e assim nós vamos conseguir resolver. Então você vai precisar saber o conceito, saber a técnica que eu já ensinei aqui no canal. Tem tutorial, não se preocupe aqui, tem um passo a passo pra você estar montando o seu cubo mágico 3x3. Se você não tiver um cubo 3x3 em mãos ou um 4x4, tem aqui na descrição também link pra você montar online pelo celular, pelo computador, pelo iPhone e tal, o que você achar melhor. Então vamos lá, conceitos básicos que você vai precisar saber pra montar o seu cubo mágico 4x4. Primeiro passo, aqui pessoal, no cubo mágico 3x3, essas peças aqui, centros, ó, que a gente chama de centros, ó, tá vendo? Essa aqui, por exemplo, azul, branca, elas são fixas. Se você pode mexer aqui, observe que elas não se mexem, ó. Qualquer posição que você mexer ele aqui, ó, ele vai ficar sempre fixo, nessas mesmas posições e cores. Então o branco sempre vai ser oposto do amarelo, o azul, o verde aqui, sempre vai ser oposto do azul, e o vermelho sempre vai ser oposto do laranja. Isso não muda aqui no 3x3. Já no cubo mágico 4x4, isso muda, pessoal, observe. Ó, não tem uma peça de centro fixa, observe que ela sempre modifica, tá vendo? Então, outra coisa importante, essa peça aqui de meio, no final das contas, vai equivaler a essas 4 peças aqui no cubo mágico 4x4. E assim, mesma coisa, essa aqui vai ser equivalente a essas 4 peças. Essa peça aqui de lateral, ó, a gente chama de laterais aqui, tá vendo? Elas vão ser equivalentes a essas duas peças unidas aqui, ó. Então você entendendo isso, essa peça aqui de quina vai ser equivalente a essa peça aqui, ó, do seu cubo. Então, você vai saber montar o seu cubo mágico 4x4 pelo método da redução. O que é que nós vamos usar? Nós vamos, primeiro, consertar esses centros aqui, deixar iguais aqui, nessas mesmas ordens. Por exemplo, aqui, eu vou montar aqui o cubo, o centro branco, com essas 4 peças. Depois, eu vou montar aqui as peças ao redor, que seriam essas peças aqui equivalentes. E aí, depois, eu monto essas quinas. E aí, você finaliza o seu cubo, entendeu? É mais ou menos isso o conceito que eu tô ensinando pra vocês aqui, pra vocês entenderem o que nós vamos fazer. E eu vou dividir em vários passos aqui, pra você não se perder e ir aprendendo parte por parte. O primeiro passo que você vai precisar saber é o seguinte, ó. Nós vamos formar parzinhos, igual vocês estão vendo aqui, tá vendo? Dois parzinhos de várias cores. Aí você vai procurar aqui, ó, dois parzinhos azuis. Vou começar, eu gosto sempre de começar pelo branco. Você pode começar por onde você quiser, em qualquer posição, porque é o primeiro passo. Aqui, no caso, já tem dois parzinhos brancos, ó, já ficou mais fácil. Eu preciso agora fazer mais, procurar as outras duas peças que faltam colocar aqui. Você vai olhar no cubo, eu tô vendo que tem uma aqui, e a outra está aqui. E elas duas precisam vir pra cá. Eu vou ter que juntar essas duas primeiro, e depois eu vou e trago ela pra cá. Como eu posso fazer isso? Essa peça aqui, ó, se você descer pra juntar com a de lá, ó, elas vão sempre estar fugindo da outra, porque elas estão na mesma linha. Mas, você pode fazer o seguinte, você tira isso aqui da frente primeiro, ó, vou colocar ela aqui, ó, porque quando eu descer aqui, ó, elas juntam. Por que eu sei disso? Porque, observem, tá vendo aqui nessas quatro peças, ó, essa posição aqui é equivalente a essa posição aqui. Então, se eu girar essa peça pra cá, ela vai vir pra essa posição. Essa posição aqui vai ser equivalente a essa, também eu posso trazer esse aqui pra cá se eu quiser, ó, tá vendo? Ou seja, eu formei um parzinho também, ó, tem um parzinho aqui, outro parzinho aqui. Agora, é só eu girar aqui, ó, tirar da frente pra tirar dessa coluna, porque agora eu posso, ó, trazer ele e formar aqui o primeiro par. O primeiro quarteto, digamos assim, tá vendo? Entendeu? Outra forma de eu poder estar juntando essas duas, quando elas estão assim, ó, seria colocar aqui, ó, elas na mesma direção, tá vendo? Na mesma direção. E aí, eu penso, se eu quero trazer essa peça pra entrar aqui, eu venho e puxo ela pra cá. Aí, eu vou tirar o lado aqui da frente, jogo ela aqui pro lado, ó, porque eu vou ter que voltar essa peça aqui pro lugar dela, que seria aqui. Tá vendo? Aí, você também pode formar, a gente vai usar muito esse movimento nas outras, nos outros centros que a gente vai ter que fazer, sem desfazer o que a gente já fez. Então, aqui, ó, já fiz o branco, agora eu gosto de fazer o amarelo. Pra você fazer o amarelo, você vai pegar oposto ao branco, pra você montar igual você fez aqui, ó, se o branco tá aqui, oposto a ele, é o amarelo. Então, você vai tá refazendo isso aqui. Então, o amarelo vai ter que ser aqui em cima. Cadê? O branco tá aqui embaixo, então, o amarelo vai ter que ser aqui em cima. Já estou vendo que aqui em cima, então, vai ter um amarelo, vou procurar os outros, ó, tem mais um amarelo aqui. Ele tá aqui nessa posição, que é equivalente a essa posição. Então, eu vou colocar esse outro aqui, pra quando eu subir esse aqui, ó, ficar equivalente fazer o parzinho. Só que, vai desfazer, tá vendo? O meu branco. Então, o que eu faço? Eu giro aqui em cima, ó, porque eu vou ter que descer essa faça aqui, ó, e eu mantenho o amarelo aqui em cima, aquele que tem que falar em cima, ó. Então, aqui, ó, brancos feitos, amarelo lá em cima, parzinho montado, tá vendo? Vou atrás dos próximos amarelos, que estejam, pessoal, nessas posições aqui, ó, nessas quatro posições do meio, tá? Ó, tem mais um amarelo aqui. Ali embaixo não vai ter nenhum, então, tá aqui na lateral, ó. Ó, tem outro aqui. Então, vai ter um amarelo aqui e outro aqui. Como é que faz pra juntar eles? Essa posição aqui é equivalente a essa posição. Então, eu vou colocar esse amarelo aqui, pra quando eu puxar aqui, ó, formar o parzinho. E agora, eu tenho que trazer esse parzinho aqui pra cima, né? Porque a posição dele é oposto ao branco, tá vendo? Oposto ao branco. Então, ó, agora é só fazer o seguinte, ó. Eu posso colocar esse daqui aqui. Se eu fizer isso, ó, e eu for subir esse amarelo aqui, ó, eu vou formar o amarelo. Só que aí, eu acabo desfazendo o branco, tá vendo? Então, o jeito correto de resolver isso aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Você coloca eles alinhados, tá vendo? E aí, você observa, quem tem que subir, quem vai ter que subir é o amarelo que está aqui, porque a posição correta é cá em cima. Eu tenho que colocar esses dois amarelos aqui. Então, você faz o seguinte, ó, esse movimento, ó, alinha eles aqui, eles estavam assim, desalinhados, tá vendo? Aí, você vai colocar eles na mesma linha, tá vendo? Na mesma linha aqui, ó. Aí, você vai subir o que tem que ir, ó, sobe. Gira ele, ó, tira ele da posição, da linha que ele estava, tá vendo? Tira ele dessa linha aqui. E o outro amarelo tá aqui, ó. Aí, você vai voltar agora esse amarelo. Ou seja, agora você formou o quarteto e, ao mesmo tempo, você formou de novo o branco que você tinha desfeito, porque quando você subiu aqui, ó, você estava assim, ó. Não foi, ó. Estava assim. Quando você sobe aqui, ó, pra trazer esses dois amarelos, você desfaz o branco lá embaixo, tá vendo? Então, agora, você tira da frente aqui, traz de volta o amarelo que você tirou também, ó. E, ao mesmo tempo, você vai estar devolvendo o branco, ó, lá, o branco voltando pro lugar dele e o amarelo no lugar dele também. Então, agora, você fez os centros amarelos e brancos, igual aqui, ó. Observe aqui, ó, amarelos aqui, ó. Essa peça que eu falei pra vocês, ó, aqui, ó, são equivalentes. E essas duas aqui são equivalentes. Agora, você vai fazer o seguinte, ó. Coloca de lado assim, ó. Coloca assim de lado agora, tá vendo? Vai ficar um amarelo pra direita, outro amarelo, o branco aqui, para a esquerda, mas também poderia ser o contrário, não tem problema. Não influencia. Você vai colocar eles no lado, porque você agora vai fazer esses dois, ó. Esse daqui de cima e esse aqui de baixo. E qualquer peça que você mexer aqui, ó, não vai estar interferindo, tá vendo? Não vai estar desfazendo o amarelo e nem o branco. Olha só que legal. Então, agora, ó, eu gosto de colocar o branco para baixo e aí eu faço o verde. Ou você pode colocar assim também. Vamos colocar assim, que é mais fácil pra vocês que estão aprendendo. Então, aqui, agora, eu vou fazer o azul. Tem um azul aqui, o outro azul tá aqui. Como que faz pra unir eles? Se ele tá aqui embaixo, se eu subir ele lá pra cima, ele vai pra aquela posição, tá vendo? Então, eu vou colocar esse outro azul aqui, ó, pra quando eu subir ele aqui, ó, eu juntar eles, tá vendo? E eu continuo com o branco e continuo com o amarelo funcionando normal. E agora, eu quero trazer esses azuis aqui pra baixo. Então, eu vou fazer isso, ó. Trago eles aqui pra baixo. Eu quero montar eles aqui nessa posição. Eu poderia montar aqui em cima também, não tem problema. É porque eu quero montar aqui. Eu gosto de começar assim e ir girando o cubo. Então, eu vou procurar outros azuis agora que estejam aqui nessas quatro posições, ó. Tem dois... os dois azuis restantes estão aqui, ó. Aí, eu vou trazer. Eu trago ele pra cá. E coloco esse daqui, ó, na posição que quando eu trouxer esse aqui de novo, eu consigo juntar ele, tá vendo? Ou eu posso trazer. Eu posso trazer esse pra cá e juntar. Só que como ele tá na mesma camada desse azul, eu primeiro tiro o azul aqui da frente, ó. E agora, você pode trazer ele, ó. Juntei, ó. E agora, eles ficaram mais perto, tá vendo? Ficou mais próximo, ficou mais fácil. Agora, eu quero trazer esses dois azuis pra cá. Como é que faz? Coloco eles dois alinhados, igual eu mostrei pra vocês, ó. E faz a mesma coisa, ao contrário. Agora, esses dois azuis tem que vir pra cá, né? Então, você vai puxar o que tem que vir pro lugar. Tira ele da frente, ó. Pra deixar essa face livre, que você vai ter que voltar agora, ó. O azul, tá vendo? Voltou. E aí, você fez aí os azuis, ó. Amarelo, tá? Continua feito. O branco, continua feito. E o azul, agora você fez. Temos que lembrar agora, que igual aqui no cubo, ó. Se aqui, você fez o azul, amarelo, e azul, e branco. Então, a direita do azul, ó. Vindo aqui, a direita do azul, vai ter o centro vermelho. Então, você vai ter que repetir a mesma coisa. Nós estamos reconstituindo essas peças de centros aqui, ó. Então, aqui, ó. A direita do azul, você vai montar o vermelho. A direita do vermelho, você monta o verde. A direita do verde, você monta o laranja, entendeu? Então, é muito importante você aprender também essas cores, ó. Quem é o oposto de quem. Por exemplo, azul é o oposto do verde. O vermelho é o oposto do laranja, tá vendo? Então, vamos lá. Próximo passo agora, vai ser nós montarmos o centro vermelho aqui, no lado do azul. Vou procurar as peças vermelhas onde elas estão, ó. Tem duas aqui, e tem mais duas aqui. Show de bola. Eu vou trazer logo... Essas duas vermelhas que estão prontas, pra cá. E eu vou desfazer o azul, mas depois eu tiro elas da frente e volto o azul pra posição. Observe, ó. Tem duas vermelhas aqui, ó. Eu vou trazê-las, ó. Pra posição, tá vendo? Aqui, ó. Se aqui é o centro azul, do lado direito dele vai ser o centro vermelho. E agora, eu desfiz o azul, né? O que eu faço agora? Eu tiro aqui o vermelho da frente, ó. Pra que assim, eu possa voltar com o azul que eu desfiz, tá vendo? E aí, eu trouxe as duas vermelhas. Vai ficar faltando agora só, essas duas vermelhas, trazer pra cá. Eu tenho que agora fazer um parzinho com elas. Como que eu faço? Eu trago essa aqui pra cá. E aí, eu já sei, ó. Quando ela voltar, essa vermelha vai ter que tá aqui nessa posição. Pra quando eu voltar ela aqui, eu pego elas, junto elas duas, giro pra cá e trago elas de volta pra cá, onde elas têm que ficar. Observe, ó. Trago pra cá. Giro esse vermelho aqui pra essa posição, ó. Pra quando eu voltar aqui, eu consiga formar o parzinho. Continuo o parzinho aqui e voltei o meu azul. E eu tenho que trazer agora esse parzinho pra cá. O que que eu posso fazer? Eu coloco elas alinhadas aqui, tá vendo? Na mesma linha, igual eu falei pra vocês, ó. Eu coloquei elas alinhadas aqui na mesma linha. E agora, eu sei que eu vou desmanchar o azul, ó. Mas depois ele vai refazer de novo, não tem problema. Aí você pensa, ó. Eu tenho que trazer essas duas vermelhas pra cá. Então, eu puxo elas, tá vendo? Puxo elas pra cá. Tiro elas da frente. Porque eu vou ter que voltar o azul que eu desfiz aqui, ó. Automaticamente, eu volto o vermelho também, ó. Olha só. Fiz o vermelho e não desfiz o azul, não desfiz o branco e não desfiz o amarelo. Agora, o próximo passo é fazer à direita do vermelho o verde. Vamos lá? Ó, já tem um verde aqui. Automaticamente, quando você fizer o verde, você já vai fazer o laranja. Olha só que legal. Ó, tem um verde aqui, tem outro verde aqui. O que que eu posso fazer? Eu posso trazer esse verde pra cá, tirar ele da frente e... E voltar o vermelho. Ficou com dois verdes agora. É só achar os outros dois verdes, ó. Estão aqui. Mesma coisa, ó. Eu trago pra cá um e vejo qual a posição que esse aqui tem que ficar pra fazer o parzinho com esse que eu trouxe. Então, ele tá aqui, ó. Então, eu tenho que colocar esse aqui nessa posição. Pra quando eu voltar, esse azul faz o parzinho. Agora, pra trazer esses dois parzinhos aqui pra cá, é só alinhar eles aqui, tá vendo? Na mesma linha. Aí, eu puxo quem vai ter que vir, que é esse. Puxo ele pra cá. Troco ele de lado. E volto, ó. Aí, ó. É só voltar. Olha só que legal. Pronto. Formei aqui o vermelho de novo. O verde. Vamos conferir se ficou certo, ó. Branco para baixo. Ficou azul. A direita, vamos lá, ó. Azul. A direita do azul fica o vermelho, tá vendo? A direita fica o verde. E, continuando aqui, ó. Você vai ter o laranja. Certinho, pessoal. Como eu falei pra vocês.